Você sabia que like não é somente o verbo gostar? É, é verdade. Like tem outros significados e outras funções. Se você quer saber mais sobre isso, então assiste esse vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar para você sobre a palavra like. Pode ser o verbo gostar, que é o uso mais conhecido, mas a palavra like também tem outros usos, outras funções, outros significados. Bom, então o primeiro significado é gostar mesmo. Então deixa eu dar alguns exemplos da função mais simples dessa palavra. Então eu posso dizer, por exemplo, você gosta de chocolate? Então, nesse caso você falaria, do you like chocolate? Do you like chocolate? Bom, uma observação é o seguinte. Em português a gente fala, você gosta de chocolate. Então esse de nós usamos em português. Em inglês, esse de já está embutido no like. Então, like já é gostar de. Então você não precisa acrescentar, você não deve acrescentar mais nada. Então não diga, do you like of chocolate? Esse of, que seria o de em inglês, não é usado no caso do like. Lembra que like já é gostar de. Eu também poderia dizer, eu não gosto de ficar em casa nos fins de semana. Então nesse caso eu digo, I don't like to stay home on weekends. I don't like to stay home on weekends. Eu poderia perguntar também, o que você gosta de fazer no seu tempo livre? Então, nesse caso eu pergunto, what do you like to do in your free time? Na fala rápida, what do you like to do in your free time? O que você gosta de fazer no seu tempo livre? Bom, então like, gostar ou gostar de. Lembrando que esse de já está embutido no like. Agora, o like é usado em outras situações. Por exemplo, ele é usado com o verbo feel, formando uma expressão, feel like, que significa ter vontade ou sentir vontade. Então, por exemplo, se você quisesse dizer, ah, eu estou com vontade de viajar. Em inglês você diria, I feel like traveling. I feel like traveling. Então esse feel like, apesar de ter o like, ele não tem nada a ver com gostar. Então essa expressão formada com feel like é sentir vontade, ter vontade ou estar com vontade. E depois dessa expressão a gente deve usar sempre o próximo verbo com ing. Então por isso que é assim, I feel like traveling. Eu estou com vontade de viajar. Eu poderia também perguntar, o que você está com vontade de fazer no sábado à noite? Então eu perguntaria, what do you feel like doing on Saturday night? What do you feel like doing on Saturday night? Eu poderia dizer também, eu não estou com vontade de sair. I don't feel like going out. I don't feel like going out. Eu não estou com vontade de sair. Bom, então a expressão feel like, sentir vontade. Uma outra situação que o like é utilizado e não é traduzido como gostar, é na expressão look like. Look like significa parecer-se com alguém. Então por exemplo, eu poderia dizer para você, he looks like his father. He looks like his father. Então quando eu digo isso, eu estou dizendo que ele se parece com o pai dele. Então essa expressão look like é parecer-se com alguém. Outro exemplo, my son looks like me. My son looks like me. Meu filho se parece comigo. Existe uma pergunta interessante que é a seguinte, what does he look like? What does he look like? Então quando a gente faz essa pergunta, na verdade é a forma de perguntar como alguém é fisicamente. Então você vai sempre perguntar assim, what does he look like? What does she look like? E assim por diante. Só a palavra like é muito utilizada com o sentido de parecido ou como. Por exemplo, your house is like mine. Your house is like mine. A sua casa é parecida com a minha. Então esse like é de parecido. Ele come como um cavalo. Significa que ele come muito. Ele come feito um cavalo. A gente fala assim também. Então esse like significa que é parecido com um cavalo. Embora ele não seja um cavalo, come igual um cavalo. Bom, he sleeps like a baby. He sleeps like a baby. Ele dorme como um bebê. Ele dorme parecido com um bebê. Outro exemplo. She was running like crazy. She was running like crazy. Então ela estava correndo como louca. Ou como a gente diz em português, ela estava correndo feito uma louca. Então esse like você traduz como parecido ou como. Uma outra situação é você usar com o significado de como para dar um exemplo. Por exemplo. He threw away things like old magazines and broken toys. He threw away things like old magazines and broken toys. Então ele jogou fora coisas como revistas velhas e brinquedos quebrados. Então você está vendo que esse like eu usei com o significado de como. No sentido de como, por exemplo. Então estou dando os exemplos das coisas que ele jogou fora. Tem uma expressão, uma frase interessante que se diz em inglês, que nós temos em português também, que é a seguinte. Like father, like son. Like father, like son. Então essa frase equivale em português a você dizer. Tá o pai, tá o filho. Ou seja, igual é o pai, também é o filho. Então lembrando que o like sempre tem essa ideia de semelhante, de parecido. Você também vai ver o like sendo usado da seguinte forma. You have to make a list of your likes and dislikes. You have to make a list of your likes and dislikes. Você tem que fazer uma lista dos seus likes, ou seja, das coisas que você gosta, e dos seus dislikes, ou seja, das coisas que você não gosta. Então você pode utilizar também assim, likes e dislikes. Inclusive o verbo, existe o verbo dislike, que significa não gostar. Uma última forma de usar o like é como um filler. Filler são palavras que a gente fala quando a gente está conversando, mas que não tem nenhum significado importante. São palavras simplesmente para a gente preencher a nossa conversa. Então em português é comum a gente dizer, tipo, então, sabe? Esse tipo de expressão a gente chama de filler. Então é simplesmente para preencher o ritmo da conversa. E o like é muito usado para isso. Então você escuta muito, às vezes é até irritante, né? Quando a pessoa usa demais. Igual em português é muito irritante quando a pessoa fala muito tipo, né? Fica até feio, mas acontece das pessoas usarem. Então em inglês você vai escutar as pessoas falando, por exemplo, assim. Like. Why didn't you call me? Então a pessoa está conversando e fala esse like no meio da conversa. É como se a pessoa estivesse falando em português, tipo, por que você não me ligou? Então eles colocam esse like quando estão conversando. Você vai ouvir muito isso, ok? Um outro exemplo. I was using the computer like then something happened. Então, eu estava usando o computador. Tipo, então, alguma coisa aconteceu. Tá? Então são coisas que a gente, né? Que as pessoas falam simplesmente para preencher o espaço da conversa. Did you like it? Você gostou? Se você gostou, dá um like aí para a gente, deixe seu comentário ou a sua dúvida e se inscreva no nosso canal para você receber outros vídeos como esse. So, see you next class. Bye, bye. E aí